E depois daí, todos assim... Alé? Oi? Tá bom? Tá com ele Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, cai só a cara doido Deixa rolando Se eu tiver uma de trás dá pra pegar? Deixa rolando Não fez boa a cara dele Seu dia Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso